Lá no ano passado, quando eu conheci o Ed pessoalmente, que eu falei que a gente tinha um podcast, a primeira coisa que ele falou foi me chama pra falar mal da Marvel. É isso, meu spot favorito. Ele tá buscando um lugar pra falar mal da Marvel, né, cara? Mas você sempre falou mal da Marvel ou foi só nessa última fase agora? Não, eu falo mal porque eu sou fã. Eu falo mal porque eu gosto. Eu tenho... O rei tem assim, né? É isso. O rei tem assim, né? Mas, cara, eu acho que... tava satisfatório. Tava tendo um acompanhamento satisfatório. Eu acho que, meu, não tem como falar que Ultimato foi uma experiência incrível de viver no cinema. Sim, cara. E aí eu preciso só fazer um disclaimer, né? Eu vivi uma época que não existia filme de super-herói. Eu, quando tinha 14 anos, foi quando saiu Homem-Aranha 1 no cinema. Você tinha 14 anos já? Tinha, eu tenho 36. Caraca. Eu vivi uma época que eu acompanhava histórias, HQs, e, pô, se tinha uma coisa ou outra, o nosso referencial era Batman e Robin, Batman Eternamente, o Flash da série de TV. Eu lembro que eu ficava animado pra ver A Liga da Justiça do SBT. Pô. Que é aquele filme horroroso. Lembra o filme? Não o desenho. O desenho é bom. Tô falando do filme, que era horrível. Aquilo é o piloto de uma série, cara. Sim, que é horrível. Tinha o Caçador de Marte. Que tinha o Flash, que tinha a Flama, tinha o... O Guy Gardner. É, o Guy Gardner. Só escolhi as péssimas de... E aí... Chegou a pegar o Spawn? Spawn. Eu vi no cinema. Eu vi no cinema com meus pais. Outra experiência, assim. Tava começando a viver esse boom de filme de super-herói. E ver onde a gente chegou com o Timato foi demais, né? Foi... Pô, era isso que a gente queria. Era isso que eu esperava. Pô, quando você ia falar, meu, a gente vai ver uma cena do Capitão América segurando o Mjolnir, o Homem-Formiga virando gigante. É coisa que... Jamais. Aquilo eu nunca nem sonhava, cara, em ver. Jamais. O Professor Hulk... Pô, eu lembro quando eu li... O... Primeiro HQ, o... Guerra Infinita. Hum... Desafio Infinito. Desafio Infinito. Guerra Infinita. Eu tinha todas, né? Tipo, eu amava. Ele é isso. Você nunca vai ser adaptado pro cinema, cara. Pra você explicar o que é o Thanos. Pô, um milhão de personagens junto ali. Que é a galera. Adam Warlock. Eternidade. Não, só loucura. E ver no cinema foi muito top. Mas... Eu já estava desgastado desde a fase 3. Hum... Ali já bateu canseira? Ali eu já tinha pontos que eu já acho que já eram... Já começavam a mostrar pra gente alguns fenômenos que a gente ia testemunhar. A fase 3 foi o Homem de Ferro 3? Não. É fase 2 isso aí. Essa é fase 2. Mas, por exemplo, eu acho o Homem-Aranha Far From Home medíocre. Longe de casa. Medíocre. O Homem-Formiga 2. Horroroso. Horroroso. Fraco, 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 fraco. Capitão Marvel eu não gosto. Eu reassisti Capitão Marvel. Meu, filme fraco também. Não tem vilão, né? Não, filme chato. Chato. Estraga o escuro. A jornada é muito simples também. Estraga o Capitão Marvel. Ele é parada do olho do Nick Fury. Não. Porque os caras... Os caras criam todo um hype, não. Ao chamar de se confiar em alguém eu perdi um olho. E aí, acho que já estava começando a mostrar uns sinais de que a coisa estava começando a dar uma desgastada legal. Mas eu acho que... Eu até comentei no Twitter esses dias, assim, que o sucesso de Capitã Marvel e do Homem-Formiga foi uma das piores coisas que aconteceu pra Marvel. Eles acharam que podia tudo, né? Porque se basearam na fase 4 inteira nisso. Pegaram o caminho errado, né? É. Ah, as pessoas vão ver qualquer coisa, independente do que for, porque é Marvel. Você não sentiu um pouco nisso também no Thor Ragnarok? Que é um filme legal e tal, mas... Eles viram que deu certo ali, aí o próximo também, eles aumentam aquilo ali. Eu acho que o Thor Ragnarok é outro efeito, é soltar a corda do Taika. É. Aí soltou demais, aí deu a liberdade e falou, funcionou. Mas no Ragnarok ainda tinha um mito, né? Aí vem o Amor e Trovão, cara. Não, o Amor e Trovão, eu tenho certeza, eu saí com a impressão que o Taika odeia quadrinhos. Que é um filme dele contra quadrinhos. Ele falou assim, olha, li quadrinhos e achei esse monte de coisa tosca e vou mostrar pra vocês como isso aqui é horroroso. Ele caga em cima de coisas que... Você fala, meu... Mas você não topou pra fazer o filme, pô. Mas você acha que aquilo ali foi o Taika ou foi o UCM mandando ele fazer aquilo? Ah, cara, tem coisa ali que é o Taika. Acho que tem coisa ali que é o Taika, escolha do Taika, não tem como. O humor é a escolha do Taika. É o humor, sim. É a tirada de... O esvaziamento de algumas coisas ali que dava pra ter peso. E a Marvel sofre um pouco disso também, né? Acho que a Marvel não consegue aproveitar um pouco do peso dramático de algumas coisas. Então, se tinha um vilão muito bom, interpretado por um ator muito bom, que é um arco muito bom. Pô, eles cagaram dois arcos, muito bons. Pra mim, o maior pecado de Thor Amor Trovão é o que fizeram com o Thor, cara. Não, pra mim é pecado o que fizeram ali. E com a Jenny Foster? É, isso aí. O legado dela é tudo ali. Uma mulher com câncer que vira super heroína. Essa dicotomia do, pô, vou usar meus poderes, mas vou ficar mais doente. A relação do Thor com a Jenny Foster. Pô, o amor da minha vida tá morrendo. Pô, dá pra você brincar aí. E a Mioni, que nos quadrinhos, ela é digna. Lá no filme, o Thor pediu. O Thor que pediu pro Mioni ter ela. Pô, nem a parte de ser digna ela conseguiu ainda, pô. E aí, esse esvaziamento do peso que acontece nas coisas, e na fase 4 a gente viu muito disso, né? A maioria das coisas foi esvaziada ali, cara. É muito bizarro, você vê, tipo, o trailer, a premissa, o que vai ser ali pintado, e quando você vai assistir, é tudo sempre... Ah, é isso. Pô, o Homem-Formiga 3? Não, fala isso não. É isso, cara. Esse filme aí broxou todo mundo, cara. Todo mundo tinha esperança na próxima fase. Aí ele inicia a fase com o vilão da fase, dessa forma. E é exatamente o mesmo efeito que aconteceu com o Capitão Marvel e o Homem-Formiga 2. Pô, a gente bateu bilhão com esses filmes. Porque as pessoas querem ver a próxima grande coisa. Como é que a gente vai bater bilhão com o Homem-Formiga? Ah, bota o grande vilão da próxima fase, que fã da Marvel é otário, e vai assistir. Só que a gente já tinha tido todo um desgaste, e a gente pode pôr na conta séries, e pode pôr na conta... As próprias séries também que sofrem dos mesmos defeitos, e a gente pode falar disso. Mas aí esse desgaste que, meu, não dá, assim. Não dá mais pra defender a Marvel. Não dá mais, assim. É difícil. E, pô, e assistir Guardiões da Galáxia 13, pra mim, foi uma tristeza. Porque agora não vai ter mais daquilo, né? É, velho. Tipo, assisti daquilo, eu não fiquei feliz. E é, eu falei, não, a gente não vai ter mais isso. Mas vai ter na DC. É. Pô, não deu vontade. Se tiver, né? Se tiver, né? Se tiver, descer até lá, né? Se tiver, descer até lá, né? Se aguentar os trancos até lá. Se o Besouro Azul e o Aquaman 2 não falirem a descer até lá, né? Eu acho que o dinheiro da Barbie banca, Ward. Pô. Quem diria que a Barbie ia bancar os filmes de Alminho, né? Vai, vai, vai. Como o mundo da volta, né? Salve. Não, porque a galera fala que o Flash não deu certo. Mas se você pegar Barbie e Flash juntos, ia ser mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Flash é sucesso. Você que tem essa prateleira de action figures, compre uma boneca Barbie, bote do lado do seu Batman e agradeça todo dia aí que vai ter breve. Não, não. A gente tem que pôr uma Barbie nesse cenário aqui, acho que tá faltando. Tá faltando. Não, tem um negócio de Barbie. Não, a Barbie vai salvar a DC, velho. Vai, vai salvar, com certeza. É verdade. Você não ficou com vontade de ver o auto-evolucionado sendo o vilão da Marvel? O vilão da fase? Podava pra... Cara, mas aí, posso falar pra você? Aí eu entendo. Sabe, essas escolhas do tipo, ah, pô, esse vilão de arco e morreu, tudo bem. Acho que nem tudo precisa se prolongar tanto. É porque comparar ele com o Kang é foda. É. Ele ficou muito mais grandioso do que o próprio Kang. Mas é que é foda que ele é mais perigoso que o Kang. É. É isso. Você tem mais medo dele, você tem que se preocupar mais com ele do que o... O Kang, cara, fala pra mim, o que o Kang fez até agora? Morreu pras formigas. Ele não passou ameaça, realmente. Ele morreu pra Sylvie, morreu pras formigas. Uma das nossas críticas pra esse filme é que o Kang, ele fala muito o que ele fez as coisas e a gente não vê porra nenhuma do que ele fez ali. Ele fala, não, porque eu destruí realidades, não sei o que. Matei, matei, matei. E aí você perdeu pra formiga, pô. Posso reescrever o final de Homem e Formiga 3? Como você faria, vai, conta aí. Simples. Transforma ele num império contra a ataca da Marvel. Sabe o que você faz? Faz o Kang vencer no final. Não precisa nem matar o Homem e Formiga. Faz ele derrotar o Homem e Formiga. Embora a filha do Homem e Formiga volta pra Terra, legal. Pronto, você dá uma motivação pra filha dele na Terra, uma preocupação. Então, você dá um peso pro personagem, o que ele fez? Pô, ele destruiu um Vingador. Sim. Ele tomou conta, ele venceu, que nem foi com o Thanos. Sim. Só que não. Ah, ele foi vencido por um SBP salvava ele ali. É. Isso, né? Sacanagem. A hora que ele aparece naquela cena socando o Scott Lang, eu falei, pô, ele vai matar. Se ele matar, aqui a gente começa a ver a real ameaça do Kang. Não matou, perdeu depois, pra ver se faz. A gente, como fã, a gente ficou tentando criar teorias e tentar ajudar o cara. Porque, assim, o Kang ali, ele tá muito nerfado. Ele não é o Kang. Tanto de inteligência, dos poderes. A gente ficou, não, mas ele tá nerfado porque ele tá no Reino Quântico. Supondo que a TVA lá do Loki seja no Reino Quântico, então não tem como controlar muito tempo ali. Então, talvez ele não consiga realmente usar os seus poderes incríveis de... Se ele é derrotado, aí ele volta no tempo ali mesmo, então consegue vencer a luta porque ele sempre volta no tempo. Ou ele não consegue sair dali porque ali você não tem como construir nenhuma máquina do zero. Então a gente ficou tentando salvar ele, mas não dava. Quando a gente para pra pensar que ali ele construiu todo aquele império e não conseguiu, pô, criar uma máquina que nem o Hulk criou pra navegar pelos vórtex temporais que existe ali, tipo... É, o que eu acho... Eu tenho outro fator também e eu quero ressaltar ele porque eu acho que é uma coisa que eu vi pouca gente falando e acho que vale a pena a gente discutir. Mas antes eu vou falar uma coisa aqui. Porque eu acho que o problema da Marvel que a gente passa, e não sei se vocês já repararam nisso, que a Marvel expande os conceitos do universo dela, mas explica muito pouco de certas coisas. Um exemplo claro disso. A nanotecnologia da armadura do Homem de Fé. Sim. Quando foi que ele inventou aquilo? Nunca foi mostrado. É, nunca foi mostrado. Ele só apareceu no Guerra Infinita. Mais um estágio. É, ele vai falar... Ah, não, porque ele foi pra Wakanda e ele foi pra não sei o que... Pô, beleza. Aí a gente fala com o Peter do iNerd, deve ter um monte de teoria explicando de onde foi o rolê. Tem 50 teorias por dia lá. Mas não tem explicação do universo. Por quê? Porque a Marvel, ela abre mão de certas explicações. Deixa pro fã entender aí. E é muito... Você repara que tem muita coisa que ela faz isso. Mudança de uniforme, mudança de status quo. Você vai ver a She-Hulk, que já é um universo que já é completamente povoado por super-heróis. É assim, ué, parece que eu tô lendo uma Marvel dos quadrinhos. Não a Marvel do MCU, que era uma coisa mais... Um pouquinho mais pé no chão e os heróis eram uma coisa tipo... Tem o Senhor Imortal lá, né? Tem... Asgard já tá convivendo entre o povo. Tem até o cara que faz os trajes lá, né? Os heróis, é verdade. É, pô, é isso. Já tem o mais de na moda dos super-heróis, sabe? A coisa já é... Eles deram um salto muito grande sem a gente explicar. Então é cheio disso onde a gente vai pegando esses nitpickings. Mas acho que o maior crime que a Marvel se cometeu, e o maior, maior, talvez o que a gente esteja perdendo um pouco a vontade de acompanhar, eu tava pensando um pouco antes de vir pra cá, como foi acompanhar a fase 1, a fase 2. Porque eu vi todos os filmes da Marvel no cinema, né? E aí eu lembrei das notícias da época, que boa parte... A fase 1, se eu parar pra ver, o filme que fez dinheiro na fase 1, qual que foi? Vingadores 1. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e Vingadores. Os três filmes que fizeram dinheiro. Todos são protagonizados por quem? Robert Downey Jr. Homem de Ferro. Tom Stark. E Robert Downey Jr. Se eu parar pra ver Hulk, foi ok pra baixo. Capitão América, ok pra baixo. Thor, ok pra baixo. E aí começa o Homem de Ferro. Depois vem o Homem de Ferro 3. Depois teve toda a treta na época do vai ter o Homem de Ferro na Guerra Civil, não vai ter, como é que vai ser, vai voltar, qual que era acordo, todas as tretas do... Por quanto o Robert Downey Jr. vai voltar com o contrato dele. Até aquele final do Homem de Ferro 3, se você assistir, se eu não me engano, era o fim do contrato dele com a Marvel na época. Sim. Tanto é que eles fecham o arco ali dele, né? É. Ele tira o reator arco do peito e aquele final ali serviria como o final dele no CM, se quisesse. E aí, o que acontece? A gente tinha um personagem central muito forte. Muito carismático. E ele carrega muito disso. Óbvio que o Chris Evans ganhou muito peso ao longo do tempo. Acho que a gente pode dar esse mérito pra ele. Ele foi crescendo de popularidade. Mas não tem como negar que tinha um personagem que era o coração na parada e levava. Sim, sim. Levava. E tinha outros personagens que eram bons, que foram aparecendo. Viúva Negra, personagem muito legal, ganhando carinho da galera, Capitão América. O Thor nunca foi tão assim. Mas funcionava bem. Os seis originais ali, funcionavam cada um cumprindo o seu papel ali, cara. E aí, qual que é o erro? Eles descartaram todas as cartas e foram abrindo frente. A fase 4, esse monte de frente. Quem que é o herói legal que a galera gosta, que pira agora? Igual Homem de Ferro nenhum. Carismático não tem. Igual Capitão América não tem também. Tem alguns que, se você parar pra ver, eles ganharam seu espaço ali no SEMI, como Doutor Estranho. A Wanda. O Homem-Aranha, a Wanda também. Eles conquistaram seu espaço, mas nada que se compare aos seis originais. Isso a gente já falou aqui também. Mas a gente também falou que talvez os atores não são tão carismáticos como os seis originais. Talvez é um pouco disso também. A química do elenco ali não deu certo. Não tem um novo Robert Downey Jr. E eles erraram muito também, tipo, por exemplo, pegaram a fase 4 ali. Eles podiam tentar passar o manto pra uma nova geração de heróis e tal, de um jeito muito bom, conectando com os outros. Eles foram do pior jeito. Por exemplo, Eternos. Eternos, a galera, eles não gostam muito. Eu curti um pouco. Tutuba curtiu ali o filme. Eu falo que é um filme ok. E aí, por que eles não colocaram o Thanos jovem lá? Pô, o Thanos é um personagem mais string. Tu coloca o Thanos bebê, jovem, num filme, ia dar muita bilheteria. Porque ele participou de Guerra Infinita. Eu te mato toda a fase lá. Então, eles perderam um pouco ali. E aí, a galera acaba não conhecendo os Eternos. Os Eternos ficam tão populares assim. E os outros carregam a mesma coisa. Você não tem grandes personagens passando o manto pra aquela galera ali. E aí, eu acho que ela perde um pouco nisso na fase 4 também.